Ha ha, ela tava louca lá no baile do aéreo, tava loucona, com lança e balançando a bunda E eu só olhando, escoltando essa danada, daquele jeito, não é? Ela balança a bunda, eu balanço o lança, ela balança a bunda, não é? Ela balança a bunda, eu balanço o lança, ela balança a bunda, não é? Mas desse jeito, você me mata, vem com a morena e se acaba Ela é de maior, já sabe o que faz, já tá nativa e não mora mais com os pais, então Ela balança a bunda, eu balanço o lança, ela balança a bunda, não é? Hein? Ela tá louca, hein? No baile do aéreo, é tudo nóis, funk, T.O. Mas desse jeito, você me mata, vem com a morena e se acaba Ela é de maior, já sabe o que faz, já tá nativa e não mora mais com os pais, então Ela balança a bunda, eu balanço o lança, ela balança a bunda, não é? É, daquele jeito, funk, T.O., MC Portugues, um salve já, é nóis Um salve pro Jardim São Paulo, Juarez Gás, é nóis, viu parceiro? Daquele jeito, tudo nóis, família, FJ, baile do aéreo, todo sábado, é lá que nos curte É nóis, daquele jeito, cachorro Ela tá loucona, loucona Haha Ela tava louca lá no baile do aéreo, tava loucona Com lança e balançando a bunda, e eu só olhando, escoçando essa danada Daquele jeito, não é? Ela balança a bunda, eu balanço o lança, ela balança a bunda, não é? Ela balança a bunda, eu balanço o lança, ela balança a bunda, não é? É, mas desse jeito, você me mata Vem cá morena, e se acaba Ela é de maior, já sabe o que faz